Luciana Aloni é uma menina como qualquer outra. Estuda, malha, brinca com as amigas e é um fenômeno na internet. Já tem vários hits e está gravando um disco. Música. Em primeiro lugar é sentimento. Música é expressão, música é realidade. Você não canta porque você ouve uma música. Você canta a verdade desde você. Você acompanha aquilo que você quer falar pro mundo. Eu não lembro da luz sem cantar. Música. Não acho que é ideal você começar o primeiro dia, no primeiro programa, com uma alergia no olho. Isso é frustração. Lua Aloni. De segunda a sexta, sempre às 6h45 da tarde, no Multishow. Música.